Bom, seguindo em frente, eu vou querer olhar agora o que acontece quando eu evoluo um conjunto de condições iniciais no espaço de fase. Ou seja, imagina que eu tenho aqui posição no momento, e ao invés de eu olhar o que acontece com um ponto, a medida que eu vou evoluir no tempo, eu pego todo um conjunto de pontos e eu vou evoluindo todos os pontos desse conjunto no tempo. Então, basicamente, eu vou ter uma figura e eu vou mover essa figura ao longo do espaço de fase. E aqui, na verdade, a parte mais convincente realmente é fazer um videozinho do que está acontecendo. Eu vou começar olhando com o caso do ensinador harmônico e vou começar basicamente com um quadradinho de condições iniciais e eu vou deixar ele evoluir no tempo. E aí, como a gente pode ver aqui no video, basicamente, esse quadradinho está girando. Então, ele vai do mesmo jeito que cada ponto simplesmente ficava girando em torno da sua própria elipse, e aqui o quadrado está girando em torno do centro. Então, a gente é uma coisa bastante simples. A gente é basicamente um quadrado que estava só girando do mesmo jeito que um ponto sozinho giraria. E isso daqui acontece, na verdade, porque no caso do ensinador harmônico, a frequência da oscilação não depende da energia. Então, na verdade, todos os pontos estavam oscilando em torno da origem com a mesma frequência da figura como um todo. O ensinador em torno da origem com um ponto. Mas eu passei esse videozinho realmente para ilustrar um outro ponto, que é um teorema que vai ser bastante útil para a gente. O teorema de Liovilli. Uma coisa que vocês perceberam é que o quadrado permanecia sempre com o mesmo tamanho. Ele não estava nem se deformando, na verdade. Ele estava só girando, que é sempre o mesmo volume. E o teorema de Liovilli diz que isso, na verdade, é uma coisa geral. Se você começar com um certo conjunto no espaço de fase, que tem um volume de gama, você evolui esse conjunto de condições iniciais do tempo. O volume desse conjunto é uma variante do tempo. Ou seja, se é um conjunto de condições iniciais, o volume de gama, evolui o seno tempo, não altera a gama. Se eu pegar esse conjunto de condições iniciais e deixar o tempo rolar, e vou movendo cada um dos pontos ao longo da sua trajetória, o conjunto de todos os pontos não tem sempre mais o volume. E eu dei primeiro o exemplo do oscilador harmônico porque é visualmente simples que isso está acontecendo. Mas agora eu vou mostrar aqui o exemplo do pêndulo simples. Você vê que isso daqui, na verdade, não é óbvio. O pêndulo simples, para oscilações pequenas, eu tenho sempre mais ou menos a mesma frequência, mas à medida que vai aumentando a amplitude, o período de oscilação vai aumentando. Então a frequência de oscilação no pêndulo simples depende da energia. A gente pode ver aqui que ele começa deformando o meu quadrado e ele vai distorcendo o quadrado à medida que o tempo vai passando. Esse aqui é o mesmo vídeo, só que agora ele está indo mais longe no tempo. Eu estou rodando mais rápido para vocês verem o que está acontecendo com a medida que o tempo vai realmente passando. Isso daqui vai ser bastante importante. Você vê que ele vai meio que virando um anel. Ele ainda tem essa espiral toda aí, mas à medida que o tempo for passando, isso daqui vai se tornando cada vez mais e mais próximo de um anel. O limite de tempos longos, no caso do pêndulo simples, era basicamente o seguinte. A gente tinha aqui o meu quadrado que eu comecei e agora eu tenho aqui esse ponto, que é o ponto de menor energia do meu quadrado. Eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto de maior energia do meu quadrado. Você vai ter uma coisa... Assim. Ou seja, eu vou estar me movendo dentro dessa região, que é... Eu não estou alterando a energia em nenhum dos pontos. Mas à medida que o tempo vai passando, tudo se passa mais ou menos como se eu estivesse ocupando toda essa região. Aqui. Mas mesmo assim, o teorema de Lillouville ainda é verdade, porque vocês percebem que ele não está ocupando de maneira sólida esse anel. Ele está ocupando com filamentos, ele vai rodando dentro desse anel. Só que à medida que o tempo vai passando, o distanciamento entre esses braços dessa espiral vai diminuindo e os braços da espiral vão ficando mais finos, para compensar e manter o volume constante. Esse tipo de coisa aqui é o que vai ser o análogo da ecoticidade do sistema clássico. Se lembrar, é o sistema clássico que eu já argumentei, acho que na aula passada, que eles não satisfaziam direito aquelas condições. Mesmo você pensar numa cadeia estocástica no sistema clássico, eles não obedeciam de maneira natural aquelas condições, então não era claro se eles satisfaziam o teorema ergódico. Na verdade, você vai ter... Mas essa ideia do teorema ergódico, ou seja, essas espirais que vão sendo criadas, elas meio que ocupam toda uma região, e aí você vai estar tirando uma média no tempo, você está oscilando muito rápido ao longo dos diferentes pontos dessa região, até como se você estivesse tirando uma média ao longo do anel inteiro. Então esse tipo de comportamento é o que vai ser o análogo de ergódico, no caso clássico. Então, por exemplo, o pêndulo simples, ele vai ser ergódico nesse sentido novo, o oscilador harmônico não. E quando é que eu sei que uma coisa vai ser o análogo ergódico? Muito grosso modo, se o meu sistema é linear, ele é não ergódico. Se ele tem alguma não linearidade, ele vai ser ergódico. Isso daqui é centenas de aspas em cima disso que eu estou falando, mas a ideia básica é essa. Se você tem um sistema linear, é como se o seu sistema tivesse algumas simetrias extras, e aí as coisas ficam mais complicadas, você precisaria pensar nessas simetrias extras. A simetria, nesse caso, é exatamente que a frequência depende da energia. Mas agora, no caso do pêndulo simples, a gente tem aquele cosseno de teta aparecendo nas equações. Isso é uma não linearidade e resulta no pêndulo simples tendo essa cara ergódica. Então, isso daqui vai me dizer algumas coisas, por exemplo, que o ossidador harmônico não vai termalizar, por exemplo. Esse cara, o ossidador harmônico clássico, ele não termaliza. Mas agora um pêndulo simples termaliza. E isso daqui, na verdade, não é nenhum empecilho, porque é uma mecânica estatística, porque, na verdade, sistemas lineares no mundo real, eles são absurdamente artificiais. Você não vai encontrar um sistema perfeitamente linear no mundo real. Então, esses daqui são, na verdade, digamos assim, entre aspas, os sistemas reais. Então, a gente não precisa se preocupar muito com esse papo de erguaticidade ou não. Agora, a principal razão pela qual eu falei do termo de Deville é que ele vai ser, basicamente, a chave para a gente deduzir o princípio canônico, pelo menos no caso clássico. E a ideia é a seguinte, imagine que eu tenha aqui uma região infinitesimal do meu espaço de fase. Ou seja, eu estou aqui pegando um conjuntinho daqueles AC, mas eu estou pegando um conjuntinho muito pequeno. O que o Teorema de Deville está me dizendo é que se eu evoluir esse cara no tempo, ele pode até se deformar, mas ele vai manter a mesma área. Então, vamos imaginar que eu tenha definido nesse meu espaço de fase uma densidade de probabilidade. Eu tenho aqui um xzinho, delta xzinho, delta pzinho aqui. E a probabilidade de eu estar aqui dentro vai ser algum rho vezes delta xzinho vezes delta pzinho. deixa eu fazer pelo menos um P maiúsculo, vai para um momento, senão fica muito parecido. Rua aí o P. Agora, como esse cara tem a mesma área, basicamente, a ideia é que essa distribuição aqui, essa probabilidade, ele não se concentrou, nem se diluiu. Ou seja, esse cara ainda tem a mesma probabilidade, se você começou aqui e evoluiu no tempo, você ainda está na mesma região, porque isso aqui é basicamente a existência e a unicidade das soluções de equações diferenciais. Você tem esse ponto aqui, você tem só um outro ponto para onde você pode passar, e nenhum outro ponto poderia estar vindo para esse lugar aqui. Então, isso aqui ainda é basicamente rho vezes delta xzinho vezes delta pzinho. Esse daqui é basicamente o volume que o termo de Weave está se dizendo que não muda. Então, isso significa que quando a gente coloca uma densidade de probabilidade, um rho de x pzinha, e eu deixo essa densidade de probabilidade evoluindo no tempo, imagina que eu tenho um cara com muitos picos aqui, veja que isso aqui seja um mapa de curvas de nível, a densidade, a função, ela pode se mover no meu plano, mas os valores de rho nunca vão mudar. Ou seja, eles podem se deslocar, etc., eles podem se deformar, mas se você pegar uma regiãozinha aqui que tem um determinado valor de rho e for acompanhando, o valor de rho ali não muda. E isso daqui vai me permitir deduzir quem é a distribuição de equilíbrio de um sistema que está isolado. E o raciocínio é o seguinte, eu quero achar um rho estacionário para um sistema isolado. O fato do sistema ser isolado aqui significa basicamente que ele obedece o termo de deuvir. Basicamente, isso aqui, esqueci de falar, eu estou pensando sempre no sistema isolado. isso daqui. Você pode pensar que o sistema isolado se você já colocou todos os graus de liberdade dele na rama quioniana, você está levando em conta todos os graus de liberdade já na sua esposa de fase. Então, quem vai ser o rho estacionário para um sistema isolado? Basicamente, vai ser o seguinte, eu tenho grandezas que são conservadas no sistema isolado, certo? Essencialmente, eu tenho a energia e eu tenho os momentos. Energia, os momentos lineares e os momentos angulares. Mas agora, eu posso sempre botar o meu sistema em um referencial tal que o momento é zero e o momento angular é zero. Eu posso colocar o meu sistema sempre em um referencial onde ele não está se mexendo, onde ele não está girando. Então, na verdade, eu posso ignorar essas duas grandezas conservadas. A única grandeza conservada que vai ser importante para mim vai ser a energia. E a ideia é a seguinte, se eu criar uma distribuição rho que ela é rho que depende só da energia, esse cara ele vai ser uma distribuição estacionária. Qual o raciocínio aqui? Imagina que, por exemplo, eu estou pegando só uma casca de energia. Então, eu tenho aqui o meu espaço de fase, por exemplo, lá do pêndulo simples. Então, aqui eu tenho uma casca de energia, uma região onde a Hamiltoniana é exatamente igual a algum valor e. Se eu fizer uma distribuição que é uniforme aqui e fizer ela estar com uma e aqui para evitar bobagens como lá o que acontece no paradoxo de vamos pegar uma faixinha na verdade um e e um delta. Se eu fizer uma distribuição uniforme aqui como todos os pontos que estão aí vão continuar nessa região eles não têm como sair dessa região o terâmetro de Willem vai dizer que então a altura vai continuar a mesma ou seja, o Rho não muda que é exatamente esse raciocínio aqui ou seja, eu estou deformando cada um dos elementos de área de maneira que eu não altero a densidade. Como essa região é invariante ou seja, eu começo nela e os pontos vão ficar andando sem sair dessa região então eu vou ter o mesmo Rho independente do tempo. E aí você pode imaginar eu tenho um Rho aqui que tem determinada altura nessa casca eu posso imaginar depois que eu tenho aqui uma casca diferente com um valor diferente do Rho essas duas cascas não vão interagir cada uma delas vai permanecer com a sua altura. Então significa que qualquer distribuição que tem essa cara vai ser uma distribuição estacionária. Ou seja, a gente tem uma coisa diferente do que a gente tinha aqui lá no caso de Cadê de Markovn que a gente tinha uma única distribuição estacionária e isso daqui na verdade segue das coisas clássicas não terem aquela propriedade de eu poder passar de qualquer I e xingar em qualquer J e voltar de qualquer J e xingar em qualquer I ou seja, se eu estou nessa energia eu não consigo passar para essa cara de outra energia. Então, você está violando essa situação por isso que você não tem aqui necessidade de distribuição estacionária. Mas o ponto é que você tem essa classe de distribuições estacionais. É um pouquinho mais complicado de mostrar mas essa é a única classe de distribuições estacionais que você tem em um sistema isolado. Então, essa é a primeira coisa, um sistema isolado se ele termalizar ele vai ter uma distribuição que tem essa cara. Esse é o primeiro passo do argumento. Use com um ro estacionário do estado sendo igual a alguma função da energia do estado onde o S é algum ponto no meu espaço de fase. E agora o próximo passo é o seguinte quando eu estou estudando um sistema que é estatística eu não estou estudando um sistema isolado. Eu estou estudando na verdade um sistema que está interagindo com algum ambiente esse ambiente tem alguma temperatura T. Essa situação que a gente tem um sistema isolado a gente vai voltar nela mais para frente a gente vai ter uma outra versão não vai ser o princípio canônico é o princípio micro. canônico Mas eu posso fazer agora o seguinte argumento Imagina que eu tenho aqui meu ambiente e eu tenho aqui um sistema que ele está quebrado em duas partes S1 e S2 Esse ambiente tem uma certa temperatura T até agora eu vou assumir que o S1 e S2 eles vão termalizar em alguma distribuição e que essa distribuição vai potencialmente depender da temperatura e ela também vai precisar depender da energia eu já vou explicar porquê então eu vou ter que um rho de equilíbrio que vai depender da energia do sistema e da temperatura A razão pela qual ele vai ter que depender da energia é que eu posso pegar o meu sistema tirar do meu ambiente deixar ele isolado e fazer isso não vai alterar o fato que ele está termalizado se ele está termalizado e eu tiro ele do meu ambiente nada acontece com o meu sistema se ele continua termalizado exatamente no mesmo estado ou seja, a interação entre o sistema e o ambiente que termalizou o sistema mas uma vez que ele está termalizado eu posso tirar ele do meu ambiente e como ele está em equilíbrio agora mesmo nessa nova situação que ele é um sistema isolado então ele tem que ter uma distribuição com essa cara o que vai depender então da temperatura é quem é essa função F então isso daqui é algum F que depende da temperatura e da energia e agora aqui a ideia é eu olhar o sistema 1 de maneira sozinho o sistema 2 sozinho e o sistema 1 e o sistema 2 juntos porque eu tenho essa função F de T aqui que vai depender só da temperatura e eu também vou fazer mais uma hipótese que o sistema 1 e o sistema 2 são independentes S1 e S2 são independentes o significado disso aqui eu vou deixar para depois eu fazer deduzido então se eu faço isso e eu olho a descrição conjunto do S1 e do S2 eu vou ter que o Rho de equilíbrio para S1 e para S2 vai ter que ser o Ft do S1 de E vezes o Ft do S2 de E então você vai ter o seguinte Fs1 mais S2 de equilíbrio vai ter que ser Fs1 de equilíbrio da energia de 1 mais a energia de 2 vezes a energia de 1 vezes F de equilíbrio de S2 e a energia de 2 agora lembrando que essa função life ela só depende de temperaturas então eu tenho aqui F de T de E1 mais E2 ou seja a distribuição que dá o estado do 1 e do 2 vai depender só da energia do 1 e do 2 mas eu posso escrever isso como a distribuição que descreve só o 1 ou seja F de T da energia do 1 e uma função que descreve só o 2 Ft de E2 então o F de T tem que ser alguma função que tenha essa cara e só tem um tipo de função que satisfaz isso para todo E1 e E2 que é a função exponencial então o que acontece que F de T de E vai ter que ser igual a algum exponencial vezes constante t de menos beta a constante multiplica então você vai ter menos beta vezes E onde o beta é é alguma coisa que vai depender na temperatura o que a gente viu lá na primeira aula quando eu falei para vocês como era o princípio canônico é que o beta vai ser 1 sobre KBT só que o ponto é que a gente não vai conseguir dizer quem é esse beta até a gente fazer a conexão com a termodinâmica ou seja a dedução que o beta é dado por isso daqui se o T for a temperatura termodinâmica isso daqui vai ter que esperar um pouquinho mais para frente e na verdade eu vou usar beta daqui para frente porque vai ser mais simples em termos de notação de ficar escrevendo 1 sobre KBT toda hora então a gente já vai começar já a olhar tudo isso só em termos de beta mas mais para frente a gente vai ver que esse beta está ligado com a temperatura termodinâmica agora só para fechar o vídeo que já está ficando um pouquinho longo o que significa essa hipótese de independência aqui é uma coisa bastante importante na equipe estatística basicamente o que isso daqui está me dizendo é que o S1 e o S2 é como se eles estivessem de uma certa maneira distantes aqui pictoricamente naquele meu raciocínio mas o ponto é que esse raciocínio eu estou pensando que ele vai valer também em situações onde o S1 e o S2 não estão distantes o S2 aqui eu tenho um ambiente aqui o que vai significar eu ter essas duas partes no sistema independentes é que essa interação entre eles é fraca ou seja eu estou no que a gente chama de limite de interação fraca de um ponto de vista físico o que isso vai significar é que existem sistemas que não vão obedecer esse raciocínio que eu acabei de fazer que são sistemas com interação de long-alcance então isso daqui é interação fraca vai ser a mesma coisa de certa forma que interação de curto alcance que essa interação é de curto alcance à medida que eu vou crescendo no sistema vou indo para o meu limite macroscópico essas interações que vão estar só na borda vão ser relevantes comparadas com as interações que vão estar no miolo do meu sistema você vai estar comparando basicamente uma área com volume o volume escala que eu cubro a mãe a área escala quadrada então vai se tornar dominante o que está acontecendo no miolo eu posso desprezar realmente o volume sendo na borda que seria a interação entre esses dois sistemas S1 e S2 essas interações de curto alcance para a gente vai ser basicamente tudo menos interação elétrica tudo menos interação gravitacional então coisas que a gente não vai conseguir descrever um gás de partículas carregadas não vai satisfazer isso com a cabeça e falar se você tentar descrever uma galáxia por exemplo com isso você vai ter uma interação gravitacional de maneira dominante não vai ter absolutamente nada a ver com o que eu estou falando aqui então a gente vai estar pensando sempre interações de curto alcance coisas que decaem mais rápido do que em três dimensões do quadrado desse teste você tem um F que cai mais rápido F de R que 1 sobre R ao quadrado então por exemplo interações entre dipolos elétricos é uma interação de curto alcance interação entre cargas elétricas é uma interação de longo alcance então um você vai conseguir descrever o outro não pelo menos não com essas ferramentas que a gente está desenvolvendo aqui é uma interação que a gente está de curto alcance que a gente está e a gente está